Olá, investidores! Esse é o terceiro vídeo da série que eu venho fazendo com vocês, explicando exatamente as principais funcionalidades da FlashShart. Nesse vídeo, eu quero explicar para vocês como criar novas abas na ferramenta gráfica. Vamos ver agora como inserir novas abas na plataforma FlashShart. Basta você clicar no botão com acesso a um novo gráfico, que é o primeiro botão do menu vertical do lado esquerdo, vai abrir uma nova janela e nessa nova janela nós vamos inserir o nome do ativo que nós queremos acompanhar. Vou colocar aqui, por exemplo, Vale 3. Pronto, já temos o gráfico de Vale 3 para acompanhar também. Porém, eu preciso inserir exatamente a janela de Vale 3 junto com a janela do índice futuro. Então, eu vou arrastar essa janela até o menu central e vou soltar essa janela exatamente em cima do menu central. Com isso, a Flash vai entender exatamente o que eu quero inserir em uma segunda aba. Percebam agora que na parte superior eu já tenho Vale 3 e o índice futuro. O que eu posso fazer para ficar mais fácil aqui a configuração de Vale 3? Eu posso salvar exatamente a configuração que eu tenho no índice futuro. clicando com o botão direito, acessando a opção Salvar Template. Vou dar o nome para esse template de fundo branco. Então, digito aqui fundo branco. Clico em Salvar. Após feito esse procedimento, nós temos exatamente já o template com fundo branco salvo. Aí eu venho na aba de Vale 3, clico em cima de Vale e vou exatamente no fundo do gráfico selecionar a opção Carregar Template. E agora eu vou utilizar exatamente a opção Fundo Branco. Clico em cima de Fundo Branco e depois disso, Carregar. Percebam aqui que eu já tenho em Vale 3 a mesma configuração que eu tenho no índice futuro. Caso eu queira inserir mais abas, basta seguir o mesmo procedimento. Clicando no ícone gráfico, lá em cima, no botão, vai abrir uma nova janela. Vamos inserir agora, por exemplo, o dólar futuro. W, D, O, Q, 18. Pronto, já temos um gráfico do dólar futuro. Agora eu posso clicar com o botão direito no fundo do gráfico, Carregar Template, utilizo a opção Fundo Branco, Clico em Carregar e pronto. Ele também já tem o mesmo layout de Vale 3 e do índice futuro. Agora basta arrastar essa janela até o menu central e soltar essa janela do dólar futuro no menu central para que a gente ganhe, então, uma terceira aba. Agora a gente já percebe dólar, Vale 3 e o índice futuro já no modo Abas exatamente da plataforma Flashchart. Espero que vocês tenham gostado. desejo a todos vocês bons investimentos. Caso você queira me acompanhar, o acesso é gratuito. O link está sempre na descrição do vídeo para que você faça o seu cadastro, ganhe acesso à minha sala, à sala dos demais profissionais da XP Investimentos, ganhe acesso a plataformas gratuitas, ganhe acesso a simulador de forma gratuita, possa receber as recomendações de swing trade também pelo celular, pelo app da XP, e ainda assim ter acesso a alguns relatórios que ficam na área logada de cliente, isso tudo de forma gratuita. Feito esse convite, desejo a todos vocês bons investimentos, um grande abraço e até o próximo vídeo explicando um pouco mais sobre a ferramenta que utilizo. E aí E aí E aí E aí